Capitão aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre o West of Dead. Vou estar mostrando pra vocês aí o gameplay do game. Uma novidade que chegou aí no Xbox Game Pass. Então bora pra intro! Assine agora o Game Pass Ultimate por apenas R$ 1,00. Link na descrição. E cá estamos no West of Dead. Um jogo de tiro duplo, de cima pra baixo, com a visão plataforma, situado no oeste selvagem de Purgatory, Wyoming, 1888. E já está disponível para todas as plataformas, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. E você já pode jogá-lo através do Xbox Game Pass, tanto pra Xbox One como pra PC. E é um jogo que apesar de ter uma mecânica mais simples, uma mecânica mais plataforma, ele é um jogo aí que traz uma complexidade bem grande na hora de desenvolver aí os cenários e de desenvolver a sua partida em si. Porque você pode estar pegando aí diversos caminhos ao longo do cenário e isso pode modificar completamente o rumo da jornada. Você pode acabar deixando alguns itens pra trás, como também pode acabar aproveitando aí todo o mapa. E não tem muitas informações pra você de onde estão localizados os itens e qual seria o caminho principal, digamos assim. Você tem que ir andando ali, se aventurando e descobrindo por si só as coisas do mapa. Ele possui um sistema de tiro aí bem simples, com o analógico direito você direciona a mira e o analógico esquerdo você movimenta o seu personagem. O gatilho da direita é uma das suas duas armas e o gatilho da esquerda é a outra arma. Ao longo do jogo você vai trocando essas armas, você opta por trocar por uma ou pela outra. Você escolhe ali se vai ficar com a arma atual ou com a arma que você encontra no chão. Geralmente as que você vai encontrando no chão são melhores, mas tem que ficar de olho porque uma ou outra ali pode ter um dano menor ou até mesmo um reload muito maior. Eu não gostei da movimentação em alguns momentos em específico. Você acaba ficando travado e aí você tenta por exemplo dar um tiro no inimigo e acaba realizando um ataque corpo a corpo e o ataque corpo a corpo no jogo é bem fraquinho. Então isso aí é um ponto negativo no game, mas se você ficar bem atento aí não vai te atrapalhar. E o problema desse ponto fraco também é que ele pode te atrapalhar na hora de quebrar madeiras, quebrar os pallets para você estar atravessando de uma parte a outra e aí você acabar gastando uma munição. Mas não se preocupe muito com a munição nesse game porque ela é recarregada automaticamente, você não tem um botão ali de reloading e ela vai sempre recarregando. No jogo você tem algumas habilidades que você pode estar encontrando como por exemplo dinamites ou até mesmo um amuleto que te cura à medida que você vai pegando covers. O sistema de cover é bem simples, é só você encostar o personagem com o analógico esquerdo mesmo nas coberturas. E toda vez que você completar uma missão você vai voltar ali para a base onde você vai ter a opção de fazer aí algumas compras. Com o uso de pecado, que é como se fosse uma moeda aí do jogo, você gasta ela para estar adquirindo por exemplo poções de vida e uma quantidade maior de cargas de poção de vida. E você também gasta aí o ferro que você vai coletando dos inimigos para estar adquirindo por exemplo uma arma nova no mercante que aparece ao longo das partidas. E é isso, no game se você morrer você reseta os seus status e aí por exemplo upgrades de vida e de dano que você fez anteriormente você perde e acaba tendo que fazer eles novamente. E é isso, ainda há muito a ser descoberto sobre o game, mas os principais pontos eu já falei aqui para vocês, não tem muito mistério, é só ir jogando e explorando mesmo. E eu diria que o mais interessante no game está na sua trilha sonora e nos seus efeitos sonoros, assim como também a ambientação, um clima dark, pesado e mais lento mesmo. O jogo traz esse sentimento de lento mesmo, de pesado, de oeste, de mecânica faroeste né. Isso é bem interessante dentro do jogo. E é isso, agora eu convido vocês a estarem checando a minha descrição logo abaixo aí do vídeo, para estar tendo acesso lá às minhas redes sociais. Lá eu vou estar avisando sobre o gameplay do West of Dead que eu vou estar fazendo aí nos próximos dias em live. Comenta abaixo se você gostaria de ver esse jogo em live e bora tentar estar fechando ele por lá. E não esqueça de deixar aquele like se curtiu o vídeo e também se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Confere os links aí abaixo na descrição e vamos que vamos, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus